Fala pessoal, Malta Dextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a guerra, não é? Guerra do dia, hoje são 5, dia 5 de maio, ok? Aqui nós estamos enfrentando uma equipe, acredito eu que seja tailandesa, né? Um time tailandês, né? Eles estão com 135 ataques sobreassalentes e nós ainda temos 73 e temos uma vaga vantagem. Isso não quer dizer que a guerra está vencida, mas vamos lá. De antemão, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para que você deixe o like para que esse vídeo consiga chegar em mais pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá certo? Vamos lá! Ao analisar aqui alguns times, eu pude perceber que essa aliança aqui é muito poderosa, ok? Talvez o SG tenha sido um pouquinho desleal um pouco com a gente, o time do adversário aqui é muito forte, mas vamos lá. Eu já dei uma olhada aqui nas peças que sobraram para mim e vou começar atacando esse aqui, ok? Eu vou arriscar indo logo com o meu time vermelho, porque o Filiens Fogg aqui é muito poderoso, então muito chato. Apesar de o central dele ser azul, eu vou começar com uma pequena desvantagem aqui e eu preciso só tomar cuidado aqui com o Richard para ver se eu não consigo ativar ele rapidamente, né? Então, vou aqui começar com o meu time vermelho, vamos aqui a escalação do time, time em campo, eu acredito que eu vou mudar bem aqui. É esse aqui, com esse para trocar. Só conferir daqui. Se bem que a Scarlet é mais fraca, né? Mas eu vou deixar assim. Eu quero que o meu Wilbur consiga resistir um pouco mais na batalha, então eu vou trocar aqui a peça. Pronto. Dá só a última verificada aqui no inimigo, espero que venham pedras fáceis para mim e de preferência aqui próximo do Filiens, né? Para eu conseguir logo eliminar ele. Olha, veio bom o tabuleiro, tá? Não veio ruim. Vou tentar aqui fazer com que essas pedras possam ser mais eficientes. E agora? Eu vou logo fazer esse dragão aqui. Ó, subiu mais pedras vermelhas, ótimo. Será que mata? Quase matou. Não, ativa não. Poxa, ele ativou, mas não tem problema, eu já vou pelo menos dar uma curada aqui, né? Ó, beleza, já matei dois deles, né? Já vou finalizar, acredito eu, mais dois. Ó, já matei todos três, ótimo. Primeiro ataque muito bem sucedido, as pedras vieram muito a meu favor, ok? É, e vamos aqui procurar o segundo, tá? Já escolhi o meu segundo adversário, o time que eu vou usar é esse aqui, meu time verde, ok? É, só trocar essa pecinha aqui, porque ele ataca mais forte, pronto. Só a última visualizada aqui no inimigo. Tenho dois inimigos da cor verde, mas também tenho dois inimigos da cor azul. Então, eu tô em uma pequena vantagem aqui, né? Se eu conseguir acertar pedras da mesma forma que veio do ataque anterior, vai ser muito bom pra mim. Espero que dê certo, vamos lá. Esse time aqui que eu vou enfrentar agora, se eu não me engano, é o time mais forte que tem ainda aqui. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai sair. Ó, veio algumas pedras verdes aqui, certo? É, eu vou ver se eu consigo puxar uma pedra verde pra essa posição aqui, jogando esse vermelho aqui, ok? Vamos ver se dá certo. Ó, quase deu certo, né? Quase deu certo, mas não tem problema, eu vou jogar aqui as três pedras vermelhas na vela. Ó, e agora aqui veio a outra pedra pra mim, vou conseguir já matar a vela de primas. Beleza, ela não ativou. E agora é tentar puxar mais pedras aqui, né? É, vou fazer esse dragão aqui roxo. Ó, subiu mais uma pedra aqui pra mim. Acredito que se eu mexer nessa pedra aqui, eu vou subir novamente o verde e não vai ativar ainda a telúria. Ótimo. Beleza, ó, subiu mais uma pedra aqui, ó. Vou jogar três pedras no vento, né? Vou carregar todos os meus heróis, ok? E vou tentar focar logo em matar o cobalt logo ali, né? Será se eu consigo? Ó, deu certo, matei cobalt. Bacana, tô com a partida teoricamente bem equilibrada e bem controlada, né? A telúria agora vai ativar. Tudo bem, eu já tô aqui com o meu melendor no ponto. Já pra fazer a cura passiva, ok? Lá vem o escavador, né? Vamos lá. Mexer aqui nas pedras. Torcei pra vir mais pedras aqui. Até agora complicou um pouco. Ficou um pouquinho mais difícil pra mim. Nesse cenário aqui eu não tô vendo pedras favoráveis. Não queria jogar pedras de novo na telura, porque senão ela vai ativar de novo. Mas eu não tenho muita escolha, não. Não tenho tantas opções de jogada e a grande maioria das opções de jogada estão em cima dela. Não queria jogar pedras aqui em cima do handle, porque senão pode ser que ele ative e vai curar e pode ter chance de reviver. Eu vou jogar aqui esse dragão pra cá. É bom que eu mexo aqui um pouquinho mais no tabuleiro e consigo algumas pedrinhas subindo. Preciso ativar urgentemente meus verdes, porque já tá ficando uma situação perigosa pra mim. Será que ativa com essa pedra no vento? Eu vou ter que correr esse risco. Ó, ativou dois, beleza. Eita, agora. Será que se mata? Acredito eu que mate. Matou, beleza. Agora eu tô num impasse. Porque se eu ativar agora o Kingston, pode ser que o handle reviva alguém. Mas eu vou aqui arriscar. Eu vou jogar nele. Porque, enfim, vai curar mesmo, mas pelo menos eu vou ganhar aqui. Ó. Dito e feito. Eu já tava aqui pensando nisso. Eu sabia que eu ia ativar os meus heróis e já consegui me livrar de novo da Telúria. Ó, joguei pedras no vento aqui. Eu já tô com um corredor muito bom pra ficar jogando as pedras no vento, né? O Kedmon vai agora limpar os status de lá. E eu vou tentar fazer o máximo possível pra matar logo o handle. Que ele aqui é o que pode me dar um problema maior. Porque existe a possibilidade dele reviver os inimigos, né? Partida tecnicamente... Tecnicamente controlada. Ok? Não tá esse absurdo pra mim, não. Beleza, matei o handle. Ok. Agora já está devidamente controlada a partida. Agora é só questão de tempo pra eu conseguir finalizar o adversário. Ok? Acho que jogando essas três pedras no vento aqui eu já vou conseguir ativar. Não, não deu certo ainda. Evitar jogar pedras nele pra ele não carregar. Poxa, carregou. Deu certo aqui pra mim. Limpar o status dele. Beleza, deu certo. Segundo ataque também muito bem sucedido. Consegui uma boa vitória aqui pro time. Ok? E eu vou procurar aqui o próximo, ok? Vamos aqui ao terceiro ataque. Já escolhi o meu adversário. O adversário é esse aqui. De longe é o adversário mais complicado no quesito de tropas. Porque grande maioria das tropas dele são tropas de mano. Ok? Então, verde, azul e vermelho são todos tropas de mano. E os laterais dele são mais pra resistir. Ele tem dois heróis de cura aqui. Vai me dar um trabalho maior. E vamos lá. Espero que dê certo. Vamos ao próximo ataque. Terceiro ataque aqui da guerra. Vamos aguardar o que as pedras estão por vir, ok? Eita! Agora as pedras vieram bem complicadas. Veio pedras azuis do lado esquerdo. O que seria interessante pra mim seria do lado vermelho. Não é? E eu vou precisar agarimpar, não é? Mas antes eu já vou logo aqui jogar essas pedras azuis. Pra ver se sobe alguma coisinha aqui. Subiu uma amarela ali que vai ajudar a combar aqui. Porque eu vou precisar mexer. Vou ter que correr esse risco, né? Subiu algumas pedras azuis aqui pra mim. Tudo bem. Vou explodir esse dragão aqui pra pegar essas duas pedras azuis. Acredito eu que com essas três aqui eu consigo ativar. Ó, deu certo. Aí. Nossa, já peguei o dano considerável aqui. Complicou um pouco pra mim. Mas vamos lá. Tá com menos 310 de ataque. Eu acho que ele mata esse aqui. Ou fiz errado? Fiz errado aqui. Fiz besteira. Mas não tem nada. Na próxima eu vim com essa Sony aqui já pensando nisso. Porque eu sabia que eu ia ganhar alguns debuffs de ataque. A ideia era usar ela primeiro aqui. Acabei fazendo um erro feio aqui. Porque eu podia ter evitado. Ou melhor, ter melhorado a possibilidade do ataque do Magne. Ela tá com tropa de mano. Eu acho que ela carrega. Eu tava querendo jogar aqui. Eu vou ter que correr esse risco. Porque eu preciso ativar. Se bem que eu acho que vai dar certo. Vai ter que dar certo agora. Mas se eu usar essas 3 aqui logo. Talvez eu possa matar a Helena. E eu acredito que eu ative sim. Eu preciso urgentemente desse meio de cura. Ó, deu certo. Eu vou receber 2 ataques. Espero que não matem o meu Kirill. Eita, foi quase. Beleza. Diminuir aqui a defesa dos inimigos. Eu vou esperar primeiro a cura da Delilah. Porque ela vai curar. Então não vai fazer muito sentido pra mim. Atacar agora. Então eu vou jogar essas pedras aqui no vento. Beleza. Então agora eu vou... Nossa. O Renda também vai usar agora. Eu vou esperar também. Eu não vou correr esse risco. Porque eu já tô com um time aqui bem complicado. Porque não tem pedra no tabuleiro. Se ele reviver alguém. Beleza. Vamos lá. Vou agora aqui. Atacar esse lado de cá. Vou precisar fazer... Coisas que eu não gostaria aqui. Mas vamos lá. Fazer esse tipo de jogada é um tiro no escuro. Porque... Eu acabo carregando praticamente todos os inimigos. Se não vier as pedras conforme eu desejo. Não é? Ó. Já tá praticamente aqui carregado. E não tem pedra azul de jeito nenhum. No tabuleiro. Vou arriscar de novo. Quebrando esse diamante roxo aqui. Correr o risco de ativar os outros. Mas pelo menos tá subindo algumas pedras. Pode ser que eu mate. Pode ser que não. Mas enfim. Já tô com meus heróis aqui mais carregados. Ai. Eu bateu exatamente onde não podia. Mas tudo bem. A outra vai curar lá. E vai recomeçar de novo, né? Vamos lá. Ó. Tô com um debuff de ataque aqui. De defesa. Então ó. Já vou tirar aqui ó. Esse era o objetivo de trazer a Sony. Agora eu fiz certinho. Né? Tranquilo. Vou jogar as pedras aqui azuis. No vento. Já vou carregar. O thorn. Acredito eu que eu já consiga. Matar aqui o. O nosso amigo Renda. Vou jogar as pedras amarelas no vento. Puxou. Beleza. A pedra azul que eu queria. Né? E agora? Eu vou arriscar só mais um pouquinho aqui. Quero que suba. Beleza. Subiu a pedra azul. Ótimo. Ó. Explodiu sozinho ali. Já me ajudou. Tô com todos os meus carregados. Acredito eu que eu mato com o Magne. Ele é a Malikna. Mata. Matou. Beleza. E agora é só concentrar os três ataques. Na Delilah. Quase morreu. Não tem problema. Vamos aqui. Partida tava bem complicada. Né? Então eu tive que ter um pouquinho mais de paciência. E arriscar um pouco. Pra ver se eu conseguia. Fazer subir pedras. Pra eu conseguir os meus ataques. Né? Deu certo. Nem sempre é assim. Mas vamos lá. Consegui aqui. Beleza. Finalizei o terceiro ataque. Bem sucedido também. E vou agora procurar aqui o próximo adversário. Ok? Escolhi aqui o próximo adversário. Ok? Eu vou com a minha equipe alternativa verde. Até porque o central deles é azul. Como eu comentei no início da guerra. Então vale a pena eu arriscar aqui. O time que eu vou enfrentar é esse. Né? Ele tem um torne ali poderosíssimo. De defesa. Então por isso eu escolhi. Optei por usar meu time alternativo verde. Pra eu aumentar aqui o meu potencial de chance de vencer. Ok? Vamos lá. Espero que eu consiga um bom ataque. Novamente. Assim como os outros anteriores. As pedras não vieram exatamente como eu gostaria. Mas tá dando campo pra eu conseguir mexer aqui, né? Deixa eu só ver como é que seria aqui. Eu acredito que se eu mexer essa pedra aqui. Eu já vou estourar esse time aqui. Verde, né? Que sobe. Vamos lá. Vou começar por aqui. Até porque... Eu preciso de mais pedras verdes, né? Ó, subiu mais um. Não subiu. Uma pena. Não subiu pedras. Vou logo jogar essas pedras verdes aqui. Pra ver se sobe mais. Já tá aqui alinhado, né? Emparelhado. Vou pegar um ataque. Ai. Nossa, o Peters quase morreu. Beleza. Matei o Thorne. Ó, que pena. A Brian Ridge não ativou. Isso agora vai me complicar. Porque eu tava contando com ela ativar agora pra eu poder curar. Eu vou aqui. Ver se subiu o verde. Mas não foi na posição que eu gostaria. Esse cenário aqui complica um pouco pra mim. Porque não tá subindo a pedra no local certo. E os meus inimigos vão vir atacar com força agora. Vamos lá. Não tenho muito o que fazer. Espero que suba aqui a pedra no lugar certo. Eita, mas tá difícil. Ó, eu vou perder dois provavelmente nesse ataque agora aqui. Vai complicar um pouquinho pra mim. Ó, eu perdi dois. Nossa. Agora dificultou bastante. Diamante vermelho, né? Vai subir aqui um pouquinho. E o verde já vai tá alinhado ali. Eita, mas nem pra explodir a sequência de verde pra ajudar, hein? Colabora só um pouquinho comigo, jogo. Ó. Opa, tem uma sobrevida aqui. Vamos ver se vai dar certo. Matei a Malik, né? Pelo menos. Já vou conseguir ajudar pelo menos um pouco mais o meu time. Né? Os que estão por vir pra derrotar esse inimigo. Três barras pesadas ainda aqui. Ó, subiu a pedra verde ali. Nossa. Como eles tão batendo forte. Impulsionadorzão aqui tá pesado. Ó. Dez por cento. Se eu explodir o diamante azul, vai subir aqui. Eu vou ter que ir pro tudo ou nada mesmo. Já tô praticamente morto. Vou jogar primeiro esse diamante aqui. É. Realmente ficou bem difícil pra mim. Bem mais complicado. Poderia até ter saído. Já cometi outra gafo aqui. Podia ter saído. E diminuído a possibilidade aqui deles se curarem, né? Mas olha só. Ó. Matei a Vivica ali. Foi bom, hein? Vamos ver. Tô começando a criar expectativa. Criando uma esperançazinha aqui, né? Vamos ver se dá certo. Eu não vou arriscar aqui. Eu vou logo tentar fazer uma nova ativação aqui pra Brighield. Ó. Já tô me curando. Rapaz. Será que eu vou fazer algo impossível? Ah. Se tivesse subido verde aqui seria maravilhoso. Preciso de pedras verdes. Cadê vocês? Ó. Tem dois azuis pra lá. Então só duas. Tranquilo. E o Impulsionador de Reforço. Ah. Agora eu vou perder. Na hora do... Não. Ainda não. Mas agora vai. É. Que pena. Não deu certo. As pedras não ajudaram muito. Se tivesse talvez vindo um pouquinho antes eu teria vencido. Ou melhor. Ter dificultado um pouco mais pra ele aqui. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Vou pro próximo ataque. Muito bem. Campo zerado aqui pela Aliança. E eu vou nesse adversário aqui. É um adversário bem difícil também. Acredito eu que... Se eu colocar o meu time amarelo aqui. Vou correr um risco. Sim. De fato. Correrei um risco. Mas também... Tem uma vantagem de que eu posso derrotar logo a Orsena aqui. Né. É um adversário poderoso. Não posso dar muita brecha pro azar não. As pedras... Elas tem que obrigatoriamente colaborar comigo. Só dando aquela última verificada aqui no time. Não é? Tem que tomar cuidado também com a Azaline. Mas vamos lá. Tem que vir pedra amarela pra dar aquela facilitada no time. Vamos lá. Veio até algumas pedrinhas amarelas aqui, né? Não como eu gostaria. Mas vou mexer aqui nesse azul pra ver se sobe mais amarelo. Subiu. Vamos lá. Jogar aqui as pedras amarelas com força. Mais amarelos aqui. Ó. Já tive o meu... O meu malose aqui. Eu vou dar uma segurada aqui. Eu preciso urgentemente de mais pedras. Agora cadê? Vou jogar aqui o verde. Ó. Subiu mais ali. Tô de olho ali na ursena, tá? Porque se ela for por um acaso ativar... Vamos lá. Espero que mate. Nossa. Não matou. Tá. Vamos lá. Vai dar certo. Bem difícil aqui. Rapaz, que defesa é essa, patrão? Que é isso? Defesa muito alta aqui do edge dele. Será que mata agora? Matou. Ah, e o seno nativo agora não. Ou vai dar certo? Não ativou ela aqui. Vou curar além do normal, né? E vou deixar todo mundo cego aqui. E agora... Torcer pra subir pedra aqui. Ó, subiu. Vou pegar um tiro aqui da Zeline. Tudo bem. Ainda ele tá... Sob controle. O meu Goolibush ativou o efeito... Da cura dele. Que quando ele sofre ataque, ele vai acumulando um percentual e ele causa dano. É muito bom. Pra mim, ele é um dos melhores de cura de 4 estrelas. Ok? Esse efeito dele é muito bom. As pedrinhas estão subindo aqui. Nossa. Será se mata a Vivica? Vamos ver. Se não matar aqui, não tem problema. Vou carregar os heróis aqui. E vou e aplico o dano nela. Beleza. O ataque aqui com o time amarelo foi bom. Deu certo. Vamos finalizar aqui agora ela. As pedras colaborando para o jogo. E é isso. Quinto ataque muito bem sucedido. O ataque é um cara também muito forte aqui. E vou escolher o último adversário aqui pra usar a minha equipe roxa. Ok? Eu venho já já. Equipe roxa já apostada. Ok? O adversário que eu escolhi vai ser esse. Ele tem um amarelo aqui na posição 4. Fica mais fácil. Por acaso vir pedras roxas pra mim na região central. Eu conseguir ativar os meus heróis e matar com maior facilidade o Jun. E é isso. Só tomar cuidado aqui com a mãe do norte. Uma heroína bem chata. Que cura e tem a possibilidade de reviver os seus aliados. Vamos lá. Espero que venha pedra. Tem que vir pedra pra ajudar. As pedras não vieram no lugar certo, mas vieram. Então, eu vou procurar mexer o melhor possível aqui. Pra que eu consiga efetivar melhor essas pedras e fazer um bom ataque. Vamos lá. Vamos ver como é que eu vou fazer. Se eu mexer esse amarelo aqui, eu vou juntar dois roxos. E tem a possibilidade de subir um roxo ali. Fazendo isso, eu também vou juntar aqui os vermelhos. Que são desagradáveis pra mim nessa posição. E eu vou conseguir mexer melhor o tabuleiro. Espero que suba aqui essa pedra roxa. Ah, não subiu. Não tem problema. Vou arriscar uma coisa aqui. Subiu a pedra roxa. Então, vou começar a mexer aqui as pedras roxas que eu tenho no tabuleiro. Pra ver se eu consigo ativar pelo menos o KG Burado. E aí, eu já consigo fazer um ataque mais forte. Ó, já ativou ele aqui. Eita. Agora vai. Será? Se mata, mata. Deixa eu ver. Tem 665 de vida. Ele tem uma defesa de 723. Acho que não mata. Porque ele já tá com menos de 50% da vida. Mas eu tenho também aqui a Mãe do Norte. Né? Que já tá quase morta. Mais uma coisinha. Mais uma pedrinha estourada. Eu consigo ativar todos os meus heróis aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou jogar as pedras aqui. No Magni, já que ele já está ativado. Né? Já está ativado mesmo. Então, vamos jogar aqui o ataque nele também. Do KG Burado. Se matar, melhor ainda. Não matou, já sabia. Enfim. Ó. As pedras roxas vieram no local certo. Nossa, não mata. Eita. Vou correr um risco enorme agora aqui. Nossa, ele reviveu. Espero que o Jun não ataque o meu Rigarde. Ai. Matou o KG Burado. Beleza. Vamos lá. Respira fundo. Primeiro atacar com o T-Boost. Diminuir a defesa de todo mundo. Eu vou... Eu vou esperar. Eita. Agora eu vi que a Mitsuko fez besteira. Ah, não acredito. Caramba. Nossa, estou dando muita mancada aqui nos ataques. De verdade. Não estou prestando atenção. Mitsuko, ela... Ataque diminui mana. Caramba, velho. Eita. Agora complicou, hein. Olha. Tinha possibilidade real de matar. E a mãe do Norte está quase ativando ali. E vai reviver. Meu Deus, que mancada que eu dei agora. Rapaz, estou até com vergonha. Não reparei nesse detalhe. Vamos lá. Tem que subir um roxo aqui para mim. Nossa, dificultou muito. Perdi uma partida, ganha. Ganha sim, né? Essa mãe do Norte com certeza vai reviver. Atacando aqui, pelo menos eu... Ela não ativa agora, mas no próximo ela já ativa. Ah, mas estou decepcionado agora. Não reparei nisso. Nessas pedras no Mitsuko. É. A partida já está perdida mesmo. Vou arriscar aqui. Olha só. Espero que dê certo. Ativou ali, mas reviveu. Não reviveu, mas vou receber dano. E vai novamente debuffar a minha mana. E agora o D1 vai finalizar ali. E o que me resta é só tentar diminuir mais aqui. Nossa. Um péssimo ataque. Tinha tudo para ser bom. De verdade, tudo para ser bom. E cometi um equívoco desse. Esse, sem dúvida, foi um erro. Que não costumo cometer. Matei pelo menos o D1 aqui. Acho eu que mato a Mitsuko nesse ataque. Matei. E agora eu vou morrer para a Alcena. Ela vai me matar. Perdi a chance de vencer. Uma pena. Cometi esse equívoco novamente. Essa guerra. Eu cometi muitos vacilos. Espero poder ter ajudado aqui a Aliança. Fiquei triste porque... Não costumo cometer esses erros. Mas enfim. É isso, pessoal. De antemão, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal. Pedir para que você deixe o seu like. E que você se inscreva aqui no canal, tá bom? Muitíssimo obrigado. E valeu. E aí